Hotel abandonado em Brasília é ocupado por famílias sem teto do movimento de resistência popular. Os ocupantes reclamam que o governo do Distrito Federal tem quebrado uma série de promessas e que de ocupação em ocupação seguem na luta pelo direito à moradia popular. São cerca de 300 famílias vivendo neste prédio de 14 andares, onde funcionava o antigo hotel Torre Palace na região central de Brasília, a cerca de um quilômetro da esplanada dos ministérios. O local está abandonado desde 2013 e além da sujeira acumulada, já não tem mais janelas, portas ou qualquer sinal de que voltará a ser utilizado. Imundo o prédio, não cumpre função social nenhuma, muitas pragas, muito rato. Aí nós pegamos, limpamos o prédio, colocamos porta nos quartos e as famílias estão morando. De fato, agora que o prédio tem uma função social. Os ocupantes são do movimento de resistência popular pelo direito à cidade, mesmo grupo que esteve no Hotel St. Peter há cerca de dois meses e que depois foram transferidos para um antigo clube abandonado em Taguatinga, na região de Entorno, com a promessa do governo do Distrito Federal de que os inscritos em programas de moradia popular teriam suas casas. Mas logo em seguida eles também foram retirados do clube, sem que a demanda fosse atendida. Tem muitos que já estão há 30 anos, não estão furando fila de forma nenhuma, todos estão cadastrados na CODAB, todos têm direito de uma moradia e está na Constituição brasileira. Todos os cidadãos têm direito de uma moradia, então que culpa a Constituição brasileira. Em contato com a Secretaria de Habitação do Distrito Federal, eles reconheceram que muitas das famílias que ocupam o hotel estão de fato inscritas em programas de habitação popular, como por exemplo o Minha Casa Minha Vida Entidades. Mas para que programas como esse possam funcionar, é preciso liberar terras no entorno de Brasília. E muitas destas terras pertencem à União, o que acaba dificultando a liberação dos documentos por causa de entraves burocráticos. Além de ter burocracia, o GDF, se eles quiserem, eles resolvem o problema. Nós sabemos que eles têm muita área por aí no Distrito Federal, tem área da terra capa, tem área da própria CODAB. Ou seja, se quiser resolve, não resolve porque não quer. Na semana passada, o Tribunal de Justiça do DF suspendeu uma ordem de desocupação do prédio, pois o local tem dívidas tributárias, entre elas uma de 29 milhões de reais em IPTUs. Mas o MRP avisa que se houver nova ordem, haverá resistência. Se tiver uma retagação de postos, foi suspensa, mas se tiver, nós vamos resistir até a morte no prédio. Não temos outro lugar para ir, só temos esse lugar aqui e desse lugar nós não vamos abrir de mão, não.